Uma corrente Vira uma serpente Basta acreditar A colera do dragão Pode estar aí em sua mão É tudo uma questão de mentalização E sintonizar o cosmos Resenvolvimento Vira no momento, meteu Quando você pede Me dê sua força, pega azul Pega azul É tudo uma questão de mentalização E sintonizar o cosmos Pai 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 Esse é o quarto do Andrei ou do Abriel Olha lá, tem um buracão É meu ou do Andrei Só isso Aqui é o banheiro do Andrei e do Abriel Aqui é o outro quarto do Andrei ou do Adriel Quarto do fundo Muito pequeno Não Esse aqui é o meu quarto Não Esse aqui é o meu quarto Não Esse é o meu quarto Aqui é o banheiro do quarto Pai 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 Aqui é a lavanderia Olha 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 Quer ver essa cozinha? É Tá Tá Tem que envelarei Que tem que envela Tem que Tem que envela Tem que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL